Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer nisso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal Gorrozinha Linda lá no Instagram, é Micael Mendes 58. Então, gente, muita gente me pergunta, tanto aqui como lá no Instagram, ah, você esqueceu do caso Suzy? Você esqueceu da Suzy? Ah, você não resolve nada, você só tem é papo, gente. Gente, pelo amor de Deus, eu já fiz, já fiz o que eu posso. Eu já entrei em contato com muitas, mas, gente, antes disso, eu peço vocês, pra vocês verem esse vídeo até o final, tá? Que eu tenho um, eu tenho um, 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 eu tenho um assunto pra falar sobre a Suzy. Novidade sobre, sobre a Suzy, tá? Então, vejam até o final, por favor. Olha, gente, eu já denunciei, eu já passei madrugadas no YouTube, pegando as partes aonde o Isaac maltratava os animais, aonde ele é negligente com os bichinhos. Gente, mandei pra várias pessoas, como eu falei pra vocês, só três pessoas me responderam. Mas só um, é, disse que poderia me ajudar, e realmente, até hoje, essa pessoa fala comigo. Sempre tô lá, tanto que uma vez eu perturbei tanto a cabeça dessa pessoa, gente, que ele foi e falou assim, moça, tenha calma. Moça, eu falei, não, eu já tenho, já tenho tido calma até demais. Vocês dizem que são protetores, mas cadê? Eu queria que vocês me ajudassem. Porque, gente, deixem de ser bobo. A maioria dessas pessoas que se dizem protetores de animais na internet, é tudo pra dar um, a maioria, é tudo pra dar um de bom samaritano, tá? Porque muitos nunca nem olhou a mensagem que eu mandei. Só três, ou foi quatro, que, acho que foi três, gente, que visualizaram as mensagens que eu mandei. E um desses foi que me respondeu, que foi essa pessoa que eu converso com ele, tá? Eles só querem ganhar link, gente. Eles só querem ganhar visualizações e engajamento em cima disso. São uns canalhas. Pronto, falei. É isso que eles são. E eu fico chocada com essas coisas. Fico com raiva, gente. Fico com ódio. Em relação a Suzy, por fontes seguras, gente, sim, fontes seguras. Não vou dizer o nome da pessoa, que ela disse que, pelo amor de Deus, eu não dissesse. Que ela disse que tem muito medo do dito cujo, né? Mas ela me disse que Suzy não era bem tratada lá, não, gente. Suzy sofria, sofria muito. Não era pouco, não. Ele sempre tratou bem os animais de raça, bem entre aspas, gente, bem entre aspas. Por quê? Porque ele sempre judiou dos animais. E a Suzy, ele só pegava pra fazer vídeo. Depois disso, ele nem tchum pra ela. Vocês estão entendendo? Nem tchum pra ela. Segundo essa informação, a Suzy vivia no sol, na chuva, e ele nem aí pra ela. Há água preta de suja. Gente, eu fiquei... Gente, assim, eu gosto muito de animais, eu amo animais. Mas eu não sei o que que um traste desse... Quer pegar animais pra ganhar engajamento e visualizações em cima disso. Mas ele não se preocupe, porque a lei do retorno, ela não falha. Pode passar 20, 30 anos, mas ela vai vir pra ele. E isso, eu tenho fé na espiritualidade. Que uma hora ou outra, ele vai pagar. E a pessoa me disse mais coisas, gente. Me disse mais coisas, só porque eu não vou falar agora aqui. Só sei que eu fiquei indignada. É complicado, gente, esse tipo de gente, né? O de raça, ele passa a mão na cabeça. Mas a Suzy era desprezada. Sendo, gente, que ele sempre judiou dos outros. Vocês lembram do Simão? Vocês lembram? Pois é, sempre deixava os bichinhos agonizando e gravava. Tinha a audácia de gravar. E também tô sabendo que Dona Suzy, uma época, tava doente. E o que que o Coisa fez? Nunca foi atrás de nada pra ela. Os outros, ele dizia que dava coisa natural, né, gente? Pois é, e Dona Suzy, ele deixou pra lá. Ela ficou boa sozinha. Sem tomar nada, sem ninguém cuidar. Que sofrimento, né, gente? E segundo essa pessoa, disse que a última vez que ela viu a Suzy, a Suzy tava perambulando em frente à casa do dito cujo, no meio do sol quente. Morta e descansada. Aí ela disse que olhou, deu vontade de, até de, chegar perto pra saber o que que tava acontecendo. Mas não, por que que ela não fez isso? Porque ela tem medo do Isaac, né? Ela tem medo dele. Ela disse que jamais iria chegar próximo, muito próximo, porque ela tem medo dele, sabe? Ele é uma pessoa agressiva, gente. Ele é uma pessoa extremamente estúpida. É muito ignorante, sabe? É um bocil, tá? E depois tem gente que fica batendo palma pra ele, ficar sendo lindo, né? Mas só que não, o Suzy levava sol, chuva. Ai, mas eu cobri isso pros bichinhos não levarem sol. Ai, gente, me poupe se poupe nos poupe, né? E depois ficou um monte de gente aí me julgando, dizendo que eu só quero aparecer. Gente, eu quero lá aparecer. Eu queria saber o paradeiro da Suzy. Isso sim. Isso sim me importa. Né? Porque o Isaac, o que eu quero mais é que ele se... Sabe? Porque ele é uma pessoa extremamente narcisista. Preguiçoso, tanto ele como a mulher. Tem gente que diz assim, Ah, mas a mulher é melhor não, gente. Ali é farinha do mesmo saco, peso da mesma medida. Ninguém ali é melhor que o outro. Não é mesmo, gente. Isso não é de jeito nenhum. Ai, ai, gente. É complicado, né? É complicado. E você que vai entrar aqui me julgando, Ai, por que que tu não mostra a cara de quem te falou isso? Não interessa. Deixa ele levar na justiça que eu mostro. Simples assim. Eu que não vou colocar... É... Colocar na Medina uma pessoa que confiou em mim. Jamais. Não vou mesmo. É complicado, né, gente? Que eu fico aqui, ó, engasgada pra dizer um monte de coisa. Mas, infelizmente, o YouTube, a gente não pode dizer tudo que pensa, né? E que sabe. Por quê? Porque o YouTube, ele bloqueia. Mas ele deixa, né? Certas coisas aí.